Eu acho que as piscinas são muito boas, estão aqui num sítio bastante central e harmonioso, que é aqui no parque. E eu acho que acaba também por responder aqui ao público mais novo também e às famílias aqui da zona. É a segunda vez que eu venho aqui às piscinas, é um ambiente assim agradável, é com um tipo convidativo, é bom, é um bom ambiente. Costumo participar, acho muito bem, o Eddie é uma pessoa muito dinâmica e fazer exercício, no fundo é promover aqui o exercício também dentro de água e o que eu acho que é excelente, pronto, e é divertido. São boas para juntar o público e o professor também é uma pessoa muito animada, que chama a atenção, faz o clima ficar mais agradável. Venham todos! Tchau, tchau! 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 Obrigado.